Olá, eu sou a Evelyn e essa é a carta do gestor da área de Wealth Management da Genial Investimentos referente ao mês de fevereiro. Nesse vídeo eu vou falar sobre o cenário macroeconômico atual, um destaque para a inflação e o corte de juros aqui no Brasil, as prioridades do governo federal e a decisão de juros lá nos Estados Unidos e a situação da China. Fica comigo até o final. Em 2023, a economia global expandiu 3,2%, bem acima das expectativas do início do ano, que previu um crescimento de apenas 2%. As principais economias globais continuam mostrando resiliência frente às elevadas taxas de juros. Ainda temos preocupações relacionadas à escalada dos conflitos no Oriente Médio, a desaceleração chinesa e à resiliência dos núcleos inflacionários nos países desenvolvidos, como os principais riscos externos. E aqui no Brasil, a preocupação continua sendo as elevadas dívidas públicas, que podem resultar em uma contração fiscal. O IPCA, que mede a inflação, fechou o ano de 2023 em 4,6%, após o índice de dezembro ficar um pouco acima das expectativas, puxada principalmente pelos preços de alimentos e bebidas. Em relação à política monetária, o Copom manteve o ritmo de corte de juros ao reduzir a Selic em 0,5 ponto percentual para 11,25% ao ano. No âmbito político, o governo federal elencou a regulamentação da reforma tributária e a reoneração da folha de pagamentos como as prioridades no Legislativo para o primeiro semestre de 2024, tendo em vista que a segunda metade do ano deve ser menos movimentada em Brasília em decorrência das eleições municipais. Nos Estados Unidos, o Fonk manteve os juros na banda entre 5,25% e 5,5%, e sinalizou que o afrouxamento monetário não deve começar em março. Por outro lado, a alta de juros teve um impacto mais brando do que o esperado no PIB, apresentando uma expansão de 2,5% em um contexto em que a atividade econômica deve ser determinante para as ambições do presidente Biden em busca da sua reeleição. Na China, o governo continua apostando nos incentivos fiscais enquanto mantém a política monetária inalterada ao deixar os juros no mesmo patamar pelo quinto mês consecutivo. Além disso, a gigante do segmento imobiliário Evergrande teve a sua falência decretada pela Justiça de Hong Kong, elevando as incertezas sobre o futuro do setor. Para os próximos dois anos, as previsões indicam desaceleração da economia chinesa e americana, enquanto a zona do euro deve ter melhora no seu desempenho, após ter sido uma das regiões mais impactadas pela política contracionista imposta pelos bancos centrais. Essa foi a carta de gestor da área de Wealth Management aqui da Genial Investimentos. Se você deseja conhecer mais sobre a nossa área de Wealth, é só entrar em contato através do e-mail genial.wealth.com.vc. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto